Ae, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria Ai caralho, ele é foda, ele é foda O DJ do baile sempre tá com a canha O DJ do baile sempre tá com a canha O DJ do baile sempre tá com a canha Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda mesmo Ai caralho, ele é foda, ele é foda O DJ do baile sempre tá com a canha O DJ do baile sempre tá com a canha O DJ do baile sempre tá com a canha O DJ do baile sempre tá com a canha Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu foda, 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 eu É o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria Ai caralho, ele é foda, ele é foda O DJ do baile sempre tá com a cana O DJ do baile sempre tá com a cana Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o meme Ai caralho, ele é foda, ele é foda O DJ do baile sempre tá com a cana O DJ do baile sempre tá com a cana Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o meme Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o meme Eu foda, 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 eu foda A CIDADE NO BRASIL